Pode a vida ser colorida, pode ser azul ou lindão Pode ser transparente, ter o gosto marrom Pode ser que a noite demore mais que o normal Tudo escuro afinal Nada muda a minha cor Nada muda o meu pão Pois decidi viver como se deve ser Sendo o filho de quem eu sou Tentando não errar, perdoando quem falhar E ouvindo mais quem chorar Mas decidi viver como se deve ser Sendo o filho de quem eu sou Quero hoje ir além Ver com si olhar a quem ele um dia libertou Quanto vale ser diferente Quanto vale estender a mão Pode ser ao amigo Ou a quem for em vão Pode ser que a vida demore mais que o normal Sempre chega ao final Nada muda a minha cor Nada muda o pintor Pois decidi viver como se deve ser Sendo o filho de quem eu sou Seu filho de quem eu sou Tentando não errar, perdoando quem falhar E ouvindo mais quem chorar Mas decidi viver como se deve ser Mas decidi viver como se deve ser Sendo o filho de quem eu sou Quero hoje ir além Ver com si olhar a quem ele um dia libertou Amém 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 Amém